E a minha convidada de hoje é a minha querida tia Cecília Sim, a minha tia Cecília, que eu vou fazer como sogra aqui Que vocês todos vão estar estreando, mas não É sogra da minha irmã E vou fazer aqui uma bela fitagem bem estruturada Na verdade acho que vou fazer um dedo lixo Porque a minha tia quer um cabelo assim bem definido Então vamos aqui começar E utilizando os produtos que ela trouxe aqui Que eu costumo utilizar Que eu nunca utilizei na verdade não por falta de interesse É a mesma coisa que eu não tenho Vamos borrifar o cabelo da tia Que já está sequinho porque a tia já lavou o cabelo Eu vou te avisar que essa água está um bocadinho batizada tia Ok Tem óleo de coco E tem glicerina Óleo de coco é mesmo para dar aquilo de glicerina É para coesão Ok Absorver a umidade natural do dia a dia Ok Na rua tem muita umidade então Então para o cabelo estar sugado é umidade Ok O cabelo da tia também nos tipos 4 Tipo 4 Tipo 4 4A 4B Eu da tia sem dúvida O meu tia tem 3 O meu tia tem 3 É 4A Isso quer dizer o que? É o tipo de curvatura Tipo de curvatura do cabelo Mais trabalho ou menos trabalho? Não É mesmo só cachos naturalmente mais definidos Outros não Ah ok Para poder ter o cabelo natural o que é que aconteceu? Tive que usar muito tempo a peruca Para aproveitar e trançar sempre o cabelo Eu ia trançando o cabelo Então Como eu ia trançando o cabelo Já não desfrizava porque tinha peruca Então de cada vez que eu desmachasse a trança Tirava as pontas lisas Voltava a trançar usava por cada momento Até que depois de muito tempo O cabelo foi ficando natural Mas isso foi um processo de mais de um ano Assim Ou quase um ano Por aí Porque eu tinha mesmo o cabelo bastante liso Fala da tradição Usava peruca Aplicações Ok Então isso foi mesmo O grande passo que Pois isso ajudou muito para ter o cabelo natural Depois foi cortado Ia cortado sempre um bocadinho as pontas lisas Não Agora já não me vejo com o cabelo liso Se eu quiser ter o cabelo liso Como diz o brasileiro Bota uma peruca Pronto e acabou Sim Não pode esticar Eu estico o cabelo Também Também altera o formato do cacho Bem o que eu estou aqui a fazer é um dedo liso E os cachos aqui estão mesmo a formar rapidamente Tem um inclusive porque eu nem tinha passado o creme E formou logo um cachinho Não Para utilizar aqui esse creme do penteá Que a tia comprou Deixamos daí Do coco E ao dentro do coco Da cápsulinha Não sei se dá para ver Espero que tenha focado Se não focado eu vou deixar nas descrições Bem Eu comecei a filmar Estamos até aqui Eu fiz os dedos liso O meu liso Depois eu comecei a utilizar este É um ativador do cachos Da sala online Todo o cacho Que eu sei que é muito boa E vou mostrar-vos como é que eu estou a fazer isso tudo Agora mesmo Dessa zona aqui Que eu vou separar Eu já estive a falar com a tia E ela já disse-me que está em transição já há um ano Então eu acho que já cresceu bastante Porque está a ser mesmo bem fácil fazer esse dedo liso Bem fácil mesmo E é uma técnica que as pessoas em transição Devem sempre utilizar para dar mais formato aos cachos Depois de um tempo Os cachos vão ganhando o seu formato E se tu Tiveres tempo a fazer Essas técnicas Depois de um tempo já não vais precisar muito Tal como eu também nem preciso né Chega uma altura que não dá Basicamente Vais puxar Uma Uma faixazinha aqui Que isso é praticamente uma fitagem Então Vamos puxar Uma fita do cabelo Temos de colocar o ativador Nesse caso Vou deixar de colocar Mas antes de puxar a fita Eu prefiro pôr Já na zona que eu vou utilizar Vou puxar essa quantidade toda de cabelo Então vou espalhar já primeiro aqui O que sobra na minha mão Eu vou colocar na outra zona que não está a ser utilizada ainda Eventualmente vou chegar lá Eventualmente vou chegar lá Vou puxar essa zona Eu gosto sempre de passar um bocadinho Uma escova ou um pente Acho que consigo dar uma definição melhor Que espalha melhor o produto Já desembarassei Essa zona da frente Estava muito grande Então separei em dois novamente E vou enrolando Assim Só com o dedo Isso aqui é o dedo lixo Vai enrolando Vai enrolando Enrolando E largo Automaticamente Ele vai se transformar E vou fazendo o mesmo em todos os lados Vou fazer de novo aqui Mas tem de se lembrar Que essa zona da frente É sempre mais ressecada Porque está mais sujeita a fatores externos Nosso dia a dia Tanto que ele está a ter ligeiramente mais uma luta Em relação aos detrás Para formar-se Então o que vamos fazer? Visto que ele ainda está a ter essa luta Vamos vir com os detrás E vamos deixar eles para o final Vamos ter depois Mais água, obviamente O que ele está a precisar de mais atenção Quando o cabelo não está a aceitar Fazer esse dedo lixo Precisa de mais atenção Em relação aos outros fios Já esse detrás aqui Pegou melhor Agora vamos botar esses aqui Os não obedientes Vamos pôr mais água neles Para eles soltarem-se Vamos pegar para eles serem mais finos E fazer de novo E fazer de novo Esse movimento E puxar Ai como estou a adorar Ai como estou a adorar Não fiz até a falar isso Vejam Não fiz até a falar isso Estou uma boa pessoa Só por isso Eu quero o meu gosto Eu quero compartilhem esse vídeo Porque estamos realmente a fazer uma mudança aqui Compartilhem mesmo Oi Sam Voz da sabedoria Ah compartilhem mesmo Estão super lindos Não vale a pena Estão super lindos Est melhora Estã pronto 보이ênt Artigません Eu昨ja disse que no espelho Calma Vamos ver Cocok Adi A sota no espelho Strichtnes Theak eu também posso ir no espelho grande mas por engano eu só tenho meio moço ai e o resultado do dedo liso agora a tia também tem que passar a fazer em casa eu vou passar a fazer chique meus cabelinhos loirinhos aqui mas são os loirinhos na moda nossa cara é assim atrás está o beijo eu sinto sua cara está lindo um gostinho um gostinho um gosto não se esqueçam e é isso para o final compartilhem subscrevam-se no canal tchau 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 tchau